Salve, salve galera, tudo certo? Começando mais uma live, dessa vez quarta-feira, e eu tô aqui com o Matheus, e aí mano, beleza? E aí, tranquilidade? Estamos aqui reunidos para falar sobre receitas e dicas de beleza e maquiagem. Galerinha, me fala aí se o chat tá funcionando, se o áudio meu do Matheus tá de boa, pra eu também ter esse feedback. Deixa eu só colocar no meu celular aqui também e a gente já começa, mano. A Júlia já mandou um cheguei aqui. Você chegou, Júlia? Que bom que você chegou. Então você foi a primeira pessoa a ver o novo layout do canal, ao vivo. Mano, viu muito aqui do design. Bora começar então, mano? Bora, bora, é isso. Calma aí. Vou ver mais uma coisinha aqui. Beleza. Mano, como você começou a ter interesse pela área do audiovisual? Cara, é o seguinte, eu... Eu tinha... Eu tava sério, eu tava sério, é. E eu... Morava em Floripa. Eu nasci em Santos. Eu fui criado em Floripa, agora eu moro em Santos de novo, né? Mas eu moro em Floripa e a gente tinha que fazer trabalho de vídeo na aula de literatura. A aula de português na época ainda, né? E eu achei... E aí a gente tinha que fazer uma reencenação, uma encenação lá, um vídeo do livro Anaterra. Não sei se você já leu Anaterra. É um clássico lá do sul do Brasil, que é a pior região do Brasil. E a gente tinha que fazer uma encenação de Anaterra e eu resolvi fazer o vídeo. E eu tinha uma camerazinha sabonete na época. Porque as camerazinhas sabonete eram aquelas camerazinhas digitais pequenas. E a gente resolveu fazer o Anaterra. E eu atuei. Só que eu não só atuei. Eu dirigi o bagulho inteiro. Eu achei bacana. Ficou horrível. Ficou nojento. Nossa. Eu usei Led Zeppelin de trilha e... Nossa. Tinha quantos anos na época? Cara, eu já tinha rodado a sexta série duas vezes. Então eu não sei. Quantos anos você tem quando está na oitava série? Eu não sei, eu juro. Eu acho que é 13. Não, então eu tinha 15. Eu rodei a sexta série duas vezes. Não porque eu sou burro, mas é porque eu nunca gostei de escola. Aí a gente fez o vídeo. Eu achei muito bacana, muito top, muito irado. E eu... E eu... E assim, era costumeiro na escola, nessa escola que a gente estudava. Como a gente tinha aula de cinema. Literalmente, tinha matéria de cinema. A gente podia escolher se era artes plásticas, cinema ou teatro. Assim como você também podia escolher se era espanhol, francês ou inglês. É... Pode parecer uma escola de rico, mas não era, tá gente? Era uma escola normal. É que tudo no sul é meio chique. Aí... É... Como a gente tinha isso, os professores meio que achavam legal. Os professores de literatura e de português achavam legal passar essas tarefas em vídeo. Não só os professores de... Disso. Eu fazia trabalho em vídeo pra absolutamente tudo. A partir desse momento, se tinha uma apresentação pra fazer, eu fazia um vídeo. Tinha um PowerPoint. Não era PowerPoint, era vídeo. Então, eu, a minha amiga Nina, a Rebeca e o Mati, éramos basicamente uma produtora de vídeos... Escolares. Escolares, cara. Era absurdo. A gente produzia coisas... Era tipo assim... Até hoje, no meu canal, você consegue ver esses vídeos, tá? No meu canal antigo. Eram coisas absurdas. Tipo, tem um vídeo da aula de geografia, que a gente já era no primeiro ano. Que era pra gente fazer sobre fome no mundo. Só que o professor queria uma parada muito séria. Tinha que ter dados e tudo mais. E a gente fez um vídeo em 30 minutos, ridículo. Com uma narração... Tipo, uma narração séria. Aí eu botei uma trilha pesada. E a gente recebeu 10. Porque o vídeo tava muito bom. Mas não tinha nenhum conteúdo. A partir daí... Eu já... Isso já... Eu comecei na oitava série, que é o nono ano, né? Primeiro ano e tal. Eu comecei a desenvolver. Aí eu comprei uma... Comecei a comprar meus primeiros equipamentos de verdade, né? Que foi uma Sony Handicam. Aí eu comecei a fazer vídeos mais legais. Continuavam muito ruins. Mas eu comecei a fazer vídeos mais legais. E você que editava? Você que fazia tudo? Eu que fazia tudo. Eu que fazia tudo. Eu que fazia tudo. Desde criança eu tenho muita habilidade com computador, assim. Tipo, demais mesmo, assim. Eu tenho 25 agora. E, assim, teoricamente, crianças da minha idade... Não tinham tanta quanto eu tinha. Porque meu pai era programador. E tinha o computador. Agora vem uma história séria e triste. Eu moro... Quando eu era criança eu morava na zona noroeste. Em Santos. Aqui em Santos. E todo mundo sabe que a zona noroeste é um lugar perigoso. Ainda mais nos anos 90. Porque o computador de casa, que era um computador só, ele ficava nos fundos da casa. Então, toda vez que minha mãe ouvia tiro, ela trancava a gente no fundo da casa. E eu só tinha como usar o computador. E ela... Era a única coisa que eu podia fazer. Então, aí eu adquiri muita habilidade no computador em geral. E, hoje em dia, eu consigo fazer maior parte das coisas. E, assim, eu tinha dois caminhos pra seguir. Eu podia seguir pra área criativa. Ou eu podia virar programador igual o meu pai. Como eu não quis adquirir depressão. Eu resolvi seguir pra área criativa. Beleza. 2000 e 2011. Eu comecei a fazer. 2012. Meus pais compraram... Minha mãe também. Ela é teórica de cinema. Ela é mestre em... Ela é mestre em cinema novo, etc. E tal. Então, também tem essa parte da família. E meus pais resolveram comprar a primeira câmera realmente profissional. Que foi a Canon 5D Mark II. E aí foi um baita avanço. E foi aí que eu comecei a trabalhar profissionalmente com isso de verdade. E eu fazia vídeos pra negócios da região ali de Santos. Não. De Floripa. Mas era videozinho pra padaria. Videozinho pra mercado. Assim. Eu conseguia gerar alguma coisa com isso. E... Mano, e como você conseguia esses trabalhos? Você ia lá na padaria e você pedia assim? Era literalmente assim. É? Era literalmente. E aí, cara. Você quer fazer um vídeo? Claro. 100 reais. Era tipo assim, sabe? Os vídeos ninguém assistia. Não gerava nada. Não gerava nada de valor pra pessoa. Ela não fazia novamente. Por quê? Cara, pensa num mundo em que o Instagram ainda era só pra usuário de iOS, cara. Sabe? O Facebook não existia. Sabe? Existia. Mas é tipo... Era... Era... Orkut. Você fazia vídeo e a pessoa achava que era pra YouTube. Na verdade, a única forma de você fazer vídeo era pra YouTube mesmo. E eu queria ser YouTuber. Só que eu nunca fui YouTuber. Eu nunca fui YouTuber. Eu nunca me dei bem de frente pras câmeras, sabe? Eu sempre... Não olho... Não olho... Eu não olho pra câmera. Eu não... Eu me engasgo pra falar. Eu não dá certo. Eu nunca seria YouTuber. E YouTuber precisava... Saber fazer essas coisas. A Julia falou aqui. Eu tô assim hoje com 20 anos. Acho que é falam. É de olhar. É foda, né, Julia? É complicado, né, mano? A gente continua tendo que ir até os locais e oferecer vídeo por 100 reais. E... Bom... Sai... Aí foi passando. Eu larguei o ensino médio na metade do segundo ano. E a gente veio... Minha família toda veio morar em São Paulo. São Paulo mesmo. E foi nessa hora que eu meio que parei de fazer qualquer coisa. Eu não fazia nada. Eu... Ainda tinha equipamento e tal. Mas... Eu não fazia ensino médio. Não fazia nada. E eu resolvi que eu ia fazer cinema na ECA. Na USP. Comecei a fazer cursinho. Eu desisti no meio do cursinho. E decidi que não ia mais fazer cinema na ECA, na USP. Porque, assim... Cara, eu não queria fazer cinema. Entendeu? Eu não queria trabalhar com cinema. E... Eu fiz... Eu descobri... Que... Eu morava no Brooklyn. Que é uma região da Zona Sul, ali de São Paulo. Que eu descobri que... Existia uma ETEC... Do lado da minha casa. Eu não brinco quando eu falo do lado da minha casa. É realmente do lado da minha casa. É... Na esquina. A ETEC jornalista Roberto Marinho. Que é... No mesmo prédio... No mesmo prédio do prédio da Globo. Do lado da Globo São Paulo. Na verdade a ETEC é a ETEC da Globo. A Globo, ela criou a ETEC. Ela cedeu o prédio. Ela cede... Parte dos professores. Uma parte do orçamento e tudo mais. E eu fiz curso de... Técnico de produção de áudio e vídeo. Mas... Foi ali que eu comecei a entender as coisas de verdade. Né? É... Terminou a ETEC. Eu fui... E durante a ETEC eu já comecei a trabalhar mais. Com isso e tudo mais. Eu já comecei a produzir videoclipes. Com a minha mãe. E tudo mais. Minha mãe nunca foi produtora. De fato. Ela só foi mais teórica. E... Cara... Daí pra frente só... É história. Sabe? Porque... Aí eu fui trabalhar na Record News. Com um programa muito, muito, muito ruim. Que ainda existe. Chamado Empresários de Sucesso. Cara... É péssimo. Péssimo. Qual programa da Record é bom, mano? Cara... Você não tá entendendo. É assim, cara. Pensa... Você já viu... Já ouviu... Você não precisa ter visto. Pequenas empresas, grandes negócios. Sim, sim. Eles basicamente vão no local. E olha só essa empresa foda aqui. Que... Que... Começou com um real. E agora eles faturam cinco bilhões de dólares por ano. É algo assim, entendeu? O... O Empresário de Sucesso. Fingia que era isso. Fingia que ia nas empresas. É... Que ia nas empresas falar sobre como eles eram foda. E eles ligavam pra eles. Putz... Mano... Eu vou ser processado se eles assistirem isso aqui. Eles ligavam pra eles. Ninguém assiste isso. E falavam... E falavam assim... Não, mano. A gente achou sua empresa muito foda. A gente quer fazer um programa aí com vocês pra passar na Record. E passava na Record e no SBT. Aí os caras ficavam animados e tal. Aí a gente chegava lá. A gente gravava. A gente pegava depoimento e tal. Aí quando chegava no final. A mulher... Aí... Presta atenção. A... 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 A produtora. Nunca era de fato uma produtora. Não era alguém formada em... Em... Era sempre o câmera. O motorista. E a produtora. E o jornalista. A produtora nunca era de fato alguém formada em produção. Ou de fato entendia de audiovisual ou de televisão. Era sempre uma mina muito bonita. Sério. Tipo, muito, muito, muito. E... Tanto que, tipo... Todas elas... Eram literalmente modelos. Tá? E... Aí quando ela ia conversar com a mulher pra assinar o contrato e tal. Tipo, já de aparecer na TV. Ela falava... Então... Se você quiser que apareça, você tem que pagar seis mil reais, tá? Nossa. E era isso. Era um golpe. E as pessoas meio que pagavam. Porque elas queriam aparecer na TV. Entendeu? E elas já fizeram o vídeo. Ela tinha o cartão de crédito e tudo mais. E como era uma... Era uma modelo e tudo mais. Geralmente ela literalmente dava em cima do dono da empresa. E... Funcionava, cara. Era um negócio que funciona até hoje. E... É... É isso. Aí eu saí de lá. E eu fui trabalhar num streaming de yoga. Nossa. Um streaming... É... É... É estranho. Mas... Funcionou... Funciona bastante. É um estúdio de yoga que dava aula de jogo online. Eu comecei só como editor. Eu comecei só como editor. Só que meio que foi crescendo, crescendo. E... Quando a gente chegou a um ponto, eu já tava com uma equipe mesmo. E a gente tava... E a gente tava... Tava crescendo bastante uma produção... Uma produção... Uma produção legal. A gente fazia... Fazia... Gravava coisas de cinco aulas por semana e tal. Cresceu bastante. E foi aí que eu comecei a deixar de ser técnico. E comecei a virar diretor mesmo, sabe? Diretor criativo. A pessoa que trabalha mais com a parte... É... De coordenação, gerenciamento, né? Do negócio. Do que com a técnica em si. Aí eu larguei. Eu... Mentira, eu não larguei. Eu fui demitido. É... Eu fui demitido porque eu parei de ir pro trabalho. Veio outra parte triste. Eu parei de ir pro trabalho porque... Bom... Não importa porque eu parei de ir pro trabalho. E... E eu comecei a fazer só frila. E eu tava fazendo frila até hoje. Eu sempre trabalhava pros outros e tal. Eu sempre fazia... Um job aqui, câmera aqui, câmera lá. Ou seja, eu voltei a ser técnico. Uhum. E eu não queria isso. E foi aí que... Ano passado... Eu... Eu... Em... Me... Pensei na Xepa. Que era... Eu queria largar a mão do ser técnico. Eu queria voltar a trabalhar com o que eu trabalhava. De coordenar as coisas. Eu queria parar de ser funcionário. Ou... De outras pessoas, né? Trabalhar. E aí nasceu a Xepa. Inclusive, a Júlia tava no início da Xepa. A proposta da Xepa no início era bem diferente. Era pra ser uma produtora de... É uma produtora audiovisual focada em... Em... Esportes. Não deu certo. Porque... Não vou falar nomes aqui. Mas a gente... Curaram o contrato com a gente. Trocaram de produtora. Não vou falar nomes aqui. Mas tudo bem. Deu errado pra eles também. E a Xepa ficou meio que... Parada durante um bom tempo. Eu continuei fazendo as coisas avulsas. Porque, sabe? Abrir um bagulho. Abrir vídeo. Fazer vídeo, cara. É difícil. Como você convence alguém que essa pessoa precisa de vídeo? Pode crer. Você não convence. Sabe? Por que você precisa me dar dinheiro pra você fazer vídeo? Sabe? Por quê? E eu nunca... Eu não parava pra pensar nisso. Foi passando, foi passando. E eu reativei a Xepa agora, recentemente. Reativei não. Ela sempre teve um trabalho assim aqui, outro ali. E eu... A gente repensou a Xepa completamente do zero. E ela tá virando agora uma produtora de... Uma agência de vídeo marketing. Então a gente não vende mais vídeo. A gente vende campanha. E a base dessas campanhas é vídeo. Porque vídeo marketing vende, literalmente, dez vezes mais do que só campanhas de Facebook Ads e Instagram Ads normal. Pra gente, pra um dia, talvez, poder realizar o sonho de produzir conteúdo de verdade e não apenas publicitário. Mas, basicamente, é isso. Esse é o caminho trilhado de Matheus fazendo Ana Terra até Matheus hoje em dia aqui em Santos. E, mano, como que você vê a diferença de trabalhar numa TV, trabalhar num streaming de yoga e trabalhar numa agência de vídeos? Cara, trabalhar numa TV... Trabalhar pra TV é a coisa mais tosca que existe, cara. Porque é um monte de velho, tá? Que tá trabalhando com aquilo há 30 anos, faz as coisas do mesmo jeito. Entendeu? Tipo, um cara que trabalhava comigo tentou me vender uma câmera DV por R$ 1.500, cara, em 2017. Cara, o que eu vou fazer com uma câmera DV, cara? Sabe o que é uma câmera DV? É uma câmera com fita, cara. O que eu vou fazer com isso, mano? Sério, me explica. E ele, não, cara, mas a qualidade é ótima. Cara, mas tudo bem, mas o que eu vou fazer com isso, mano? Eu imagino que tenha bastante ego lá dentro. O pessoal mais velho se acha. É tipo, meu complexo de Galvão Bueno, que acha sempre que os caras mais novos são piores que eles. É, sabe? Ah, você não sabe. Você não sabe o que você tá fazendo. Um dia você vai perceber que não é assim. E quando você nota que, na verdade, é assim, sabe? É ele que não sabia. Essas pessoas, elas não pegaram a transição. É uma coisa que eu tenho falado bastante no Instagram sobre a transição de como o vídeo ficou acessível. Que foi literalmente através da câmera que eu tive primeiro, que foi a 5D Mark II, entendeu? Como que as pessoas acessaram o vídeo e como as pessoas anteriores a essa revolução não entendem como essa revolução aconteceu. Porque não foi só a câmera, né, cara? Foi tudo. É bizarro que hoje em dia, tipo, um clipe da Lady Gaga é feito com um iPhone, tá ligado? Um clipe que vai passar ainda na televisão. Exatamente. Você não faz a menor ideia se o que eu tô usando aqui é uma webcam ou se é uma câmera profissional. Você tem ideia que aqui eu tô usando uma T5i profissional. Aqui do meu lado tem um iluminador de LED profissional também. Atrás de mim tem outro iluminador de LED profissional. E aqui desse lado tem uma lâmpada comum, entendeu? Isso tudo aliado com um microfone que tá quebrado. E, entendeu, é possível você produzir basicamente qualquer coisa, entendeu? E as pessoas mais velhas elas não entendem isso. Elas realmente não entram na cabeça delas, sabe? A gente tem professores hoje em dia que falam coisas absurdas, sabe? A gente teve uma aula, novamente não vou citar nomes aqui, mas a gente teve uma aula recentemente aí que a gente tinha que apresentar clipes e chutar quanto custou cada clipe. Chutar não, é estimar quanto custou cada clipe. E aí a gente falava quanto custou de fato os clipes, sabe? Tipo, poxa, esse clipe foi quase de graça, porque esse cara que pegou a câmera emprestada, o amigo dele fez isso, a amiga dele fez o figurino e tudo mais. Aí o professor, não, esse clipe aqui custou 50 mil. Mano, não custou. Não custou. Você acha que custou 50 mil porque tu tem 50 anos, entendeu? E custaria 50 mil naquela época, sabe? E não entra na cabeça deles. A Julia dizendo aqui que esse dia foi foda. Esse dia foi foda, né, cara? Esse dia foi foda. O clipe lá de que foi claramente gravado numa garagem e a mulher dizendo que custou tipo 50 mil dólares. É engraçado, né? A gente vê tipo, é porque essa parte audiovisual, ela todo dia, né, o pessoal tá se reinventando. Tipo, eu vejo gente que também faz live com celular, tá ligado? Adapta o celular ao OBS e o cara tem a mesma qualidade que eu aqui, que era um 70D. Você consegue, é, você consegue. Eu sou um pouco contra essa revolução. Putz, aqui vai o Matel, tá vendo? A geração já está ficando chata com a geração atual. Eu sou um pouco contra esse negócio do celular, você pegar o celular e fazer tudo no celular e tudo mais, porque eu acho que te, que te, que te exige uma, uma, é uma dificuldade, é uma tela pequena, tá? Porque você, gravar com o celular, gravar com o celular, tudo bem. Gravar com o celular, editar com o celular, é uma tela pequena, te dá, te dá limitações, vai esquentar, tu vai demorar pra fazer. As pessoas podem começar com o celular, eu acho legal, você vai lá, começa a produzir vídeo com o seu celular, você tem, de preferência, um iPhone pra isso, porque a câmera do, a câmera de vídeo do iPhone é muito boa e tem baixa compressão, né? Mas, é, não, não, acha que dá pra fazer isso pra sempre, entendeu? Você vai precisar de um computador, cara, sabe? Não acha que vai rolar isso pra sempre, porque não vai, sabe? E, eu fico um pouco pé atrás com isso. E é aquela parada também que eu falo, você consegue fazer com o celular? Consegue. Mas cuida da iluminação e cuida do som, sabe? Porque o que eu vejo de conteúdo cocô, com iluminação muito ruim, que a pessoa acha que se ela comprar um ring light desse tamanhozinho aqui, e uma, e uma, e usar o som do celular, ela vai estar uma coisa boa, entendeu? E não é só uma questão de equipamento, é uma questão de saber o que você tá fazendo. Sobre a diferença de trabalhar pra um streaming de yoga, é que, assim, você sai da TV com um monte de técnico, um monte de gente que trabalha com vídeo, e você entra pra um lugar que, com um monte de gente que não entende nada de vídeo. Você entra pra um lugar, um monte de gente que você senta na cadeira, e eles sabem sobre, pasmem, yoga. E... A coisa que você fala não são ouvidas, e tudo mais, e você é a única pessoa que entende daquilo ali, naquele espaço. E trabalhar numa produtora de vídeo marketing, cara, não sei. Vamos descobrir aí no chat em todo o mesmo. Como funciona. A Juliette é mandada assim, na outra, no outro assunto. Deve ser difícil pra eles desapegar do conceito cinema a elitismo. É... Cara... Mas eu compordo, cara. Eu acho que... O conceito de cinema, sabe, é aquela parada, que você parece que você tem que gostar de cinema pra fazer vídeo. Como se uma coisa e outra já não tivessem se separado, sabe? Quantas gente faz... Quantas pessoas produzem muito vídeo, muito bem, e, sei lá, assistiram três filmes na vida. Sabe? E... Eu não sei. Eu citei aquele filme Tangerine. Tangerina? Tangerina. É aquele filme feito de iPhone sobre transexuais, né? É, ele foi todo gravado no iPhone 5S. E... Cara, não tem nada de elitista nisso, cara. O cara gravou... O filme é ruim, beleza? Cara, mas não importa, entendeu? Ele conseguiu, ele fez, entendeu? Então, era elitista, não é mais, porque você não precisa mais de uma câmera de... um filme de... de 3 mil dólares, uma câmera de 50 mil dólares, entendeu? Um conjunto a ri de 125 mil dólares, você não precisa mais disso, entendeu? Essa que é a questão. Pode crer. Galera, se vocês tiverem pergunta no chat, pode mandar aí também, que eu falei pro Matheus. Mano, e você tá trabalhando em Santos ou em São Paulo mais hoje em dia? Cara, se você encontrar algum cliente em Santos, você me avisa. imagina, o mercado deve ser muito difícil aqui, né? Não é difícil, cara, é inexistente, é inexistente, cara. A Júlia trabalha, ela tá no chat, ela trabalha aí no Santos Film Commission. Júlia, quantas produtoras, responde aí, quantas produtoras de Santos produzem coisas... Cara, você pode me provar errado, tá? Quantas produtoras de Santos fazem coisas em Santos para empresas de Santos? de verdade. Pode crer, né? Não tem, não tem, cara, não tem. E aí você pensa no videomarketing mesmo. Cara, as pessoas acham absurdos os valores que você passa para elas, sabe? Tipo, eu tô falando de valores baixos, cara, eu não cobro 5 mil reais para fazer um vídeo, cara, um videomarketing para você, eu não cobro, cara. Eu tô falando da faixa de, tipo, abaixo dos dois contos e as pessoas acham um absurdo, cara. E são empresas que não têm faturamento baixo. Isso em Santos, sabe? Tem até uma história engraçada, para não dizer que eu nunca tive cliente em Santos, eu nunca tive, mas uma vez eu contatei uma, tava contatando, conversando com uma academia, ficava aqui perto de casa, aqui na encruzilhada, e ela, a gente conversou, conversou, passei os valores, ela queria produzir material constante aí para as redes sociais da academia e tal, aí eu passei os valores, ela falou, não, super justo e tudo mais, os valores, e eu, beleza, vamos fechar, vamos fechar, ela, ah, só tem um problema, eu não consigo pagar, aí eu, como assim? Maneiro, então, é que eu sou garota de programa, e aí, eu tava pensando em a gente fazer uma permuta, a gente faz aí, eu te dou sete programas e você, e fecha por isso, aí eu, obrigado, eu não quero, eu não aceito isso, Léo, você, não, você, você pode vender os programas, você não precisa usar, eu não, eu não quero ser seu cafetão, obrigado, e chegou a esse nível, então, não, não, não tem, não tem mercado em Santos, eu não consigo nada em Santos, e todas as vezes eu preciso subir, mas não é difícil subir, né, Léo? É uma hora. Mas, por que você acredita nisso, quer dizer, é, que o pessoal, tipo, não quer, sabe, por que você acha que tem isso, é, por Santos ser uma cidade de velho, que eles não acreditam em vídeos, é, tem alguma relação com isso, eu acho? O mercado de videomarketing, que é o que mais dá dinheiro, assim, para produtores que estão iniciando no Brasil, no Brasil, no Brasil, em geral, você consegue fazer isso em qualquer cidade, eu estou dizendo que Santos é impossível, mas é possível, e tanto que a gente está tentando atingir agora aqui em Santos, amanhã eu tenho uma reunião com uma barbearia para tentar fechar, mas, a questão é a seguinte, majoritariamente, qual é o, o grosso de dinheiro de Santos? é porto, ou seja, são empresas grandes, esse, esse, esse é o grosso, existe um mercado aqui, para o consumidor, existe lojas, enfim, serviços e tudo mais, esses serviços e essas lojas, eles não têm, eles não têm, parecem não ter interesse em expandir, porque eles sentem que a clientela já está toda conquistada, sabe? É um comodismo, né? Isso, e, sei lá, eu não sei se está de verdade, ou se, e eu estou errado, ou se, é só eles acham que não, entendeu? Eu acho que eles acham que não, sei lá, sempre tem espaço para mais clientes, você sempre pode matar seu concorrente, cara, sabe? Sempre. E, eles não aplicam, cara, você vai abrir as redes sociais das empresas daqui, umas fotos mal feitas, uns vídeos mal feitos, sabe? E tudo bem, eles estão vivendo assim, estão sobrevivendo assim, tudo bem, mas todo mundo com quem eu converso, que é empresário de São Paulo, mora em Santos e é empresário em São Paulo, fala isso, cara, impossível você fazer negócio em Santos, porque é uma panelinha e ninguém cresce nunca, sabe? Eu pego o BlaBlaCar para subir constantemente, e vira e mexe, eu caio com alguém que, tipo, sobe todo dia, porque tem empresa lá e tudo mais, eu estava conversando com um cara que tinha uma loja de bolos, sabe aquelas lojas de bolos, que vende bolo pronto, e você vai lá, é bolo pronto, né? É literalmente franquia, e ele falou, cara, eu abri uma aqui, e eu fali, e hoje eu tenho três em São Paulo, porque daqui faliu, e ele tem dor de tudo, entendeu? Então eu não sei se Santos é de fato um mercado pequeno, o que não faz sentido, porque tem uma renda per capita bem alta, ou se é só mesmo as pessoas, o consumidor de Santos é meio, sei lá, acomodado, mais velho, não está acostumado com redes sociais, não sei. Eu acredito até um pouco nisso, da pessoa de Santos, ela só ir no lugar que ela sempre vai, tá ligado? Ela só vai sempre no mesmo restaurante, só vai sempre no mesmo, na mesma padaria, tá ligado? Então, tipo, tem esse problema da pessoa não querer conhecer algo novo. Cara, o Santista pega carro para ir na padaria, que está a duas quadras de casa. Não há nenhuma necessidade de ter um carro na casa dele. Então, para você ver o nível de acomodação da pessoa. Ter carro em Santos não faz sentido. Primeiro ponto, por que ela vai de carro até a padaria? Entendeu? Sim. Então, são essas coisas, entendeu? Mas eu ainda vou tentar. Vamos ver se sai alguma coisa daqui, se não sai, não saiu. Pode crer. Fazer o quê? Mano, e quais são essas preferências dentro da produção audiovisual? Curtir direção, edição, qual que é a sua preferência? Você não pode ter preferência, cara. Assim, se você quer ganhar alguma coisa, você não pode. O meu sonho é ser colorista. que eu quero, o motivo de eu estar fazendo faculdade agora, de eu estar fazendo cinema audiovisual na São Judas, Unimonte, Campos Unimonte, literalmente a melhor faculdade que existe. É assim, eu preciso me formar, porque eu preciso fazer minha pós em direção de arte, e assim, no exterior, e assim eu posso ser colorista. Por que eu preciso fazer uma pós em direção de arte no exterior? porque só tem tipo cinco coloristas no Brasil. E todos eles são formados no exterior. Entendeu? Não é assim, vai, 30, 10, 100, entendeu? São poucos, entendeu? E editores de cinema, cara, são poucos editores de cinema. Sabe? Diretores de arte de cinema, são poucos diretores de arte de cinema. E isso segue para, não só no cinema, segue na publicidade, segue para tudo. Então, meio que, se você quer, quando você está começando, quando você está tentando abrir sua produtora, você não tem como escolher. Então, você é editor, você é produtor, você é finalizador, você é multi-designer, você é tudo. E eu sou literalmente tudo. Eu faço captação, eu piloto drone, eu faço pré-produção, eu faço tabela, entendeu? Eu faço a colorização, eu faço a finalização, eu faço um monte. Você me pediu, Léo, Matheus, eu quero agora que você anime minha logo aqui. Você consegue animar sua logo? Consigo. Talvez não tão meio quanto um multi-designer profissional que trabalha para a publicidade, mas eu consigo. E aí está o segredo, esse é o pulo do gato, entendeu? Você saber fazer de tudo um pouco. Você é o famoso videomaker, né, cara? A profissão mais triste do Brasil. E como veio essa vontade de querer ir mais para ser colorista? Você viu pelo YouTube, viu pelas coisas coloristas que você conhece? E tem alguma faculdade de preferência que você queira no exterior? Tem algumas faculdades que eu tenha preferência. Alguns cursos que não são bem faculdades são... É um pouco difícil de explicar, mas eu precisaria saber... Eu vou precisar saber francês primeiro antes de conseguir fazer isso. Essa que é a verdade, entendeu? Mas a questão é... Eu gostei de colorização porque eu literalmente... Na época que eu comecei a estudar a colorização, a gente nem falava sobre isso ainda. Isso era... Hoje em dia, isso já é mais aberto. A gente aplica os loots e tudo mais. O pessoal gosta de ficar falando sobre tratamento de... Correção de cor do Instagram e tudo mais. Tem os filtros e tudo mais. Se popularizou bastante com filtro, a gente fala bastante disso, né? Mas na época eu não se falava muito. Nem no... Nem na área profissional mesmo, né? É... Não, eu não escolhi francês. Não, não é mentira, Júlio. Eu escolhi francês em matéria língua estrangeira, mas a gente só tinha francês a partir do segundo ano e eu larguei no terceiro mês e não aprendi nada. Então, o que acontece? Eu fiz um curso na DRC em Santos. Em Santos, não desculpa. Em São Paulo. Era literalmente o único curso de colorização que existia no Brasil e ele dava uma... Não é nem de colorização, era de dar 20 resolves, que era o único programa na época que fazia isso. Hoje em dia, todos os programas fazem. Eles fazem... Tem o Lumetri, que é quase que um plugin no Premiere. No Final Cut você tem várias opções e tudo mais. Mas era só o Resolve que existia. Antigamente existia o Color, mas ele parou de existir. E... Cara, eu gostei demais. Eu achei aquilo incrível. Eu fiquei tipo, caralho, você consegue deixar a grama roxa, mano? Incrível. Cara, que foda. Olha isso aqui. E como funcionava, tipo, a cor e a cor que complementa a outra cor e contraste. Não é só... Colorização não é só cor, né? Contraste, luz... E eu achei isso tudo muito foda. Eu falei, cara, olha só que irado. Você consegue literalmente transformar essa luz que na gravação tava rosa, você transforma em azul. Aí tem o Day by Night, o Night by Day, que você transforma dia em noite. Eu acho isso tudo incrível, tudo isso maravilhoso, tudo isso absurdo. E aí eu falei, mano, é isso que eu quero. Eu não sei mais se é isso que eu realmente quero, mas meio que é pra lá que eu tô indo. e talvez eu consiga. Provavelmente não, porque o mercado de cinema é bem fechado. Eu não sou formado na FAAP, né? Eu não... Não tenho pais ricos e... É complicado. É complicado você entrar nesse mercado sem os contatos corretos. Pode crer. A Júlia perguntou aqui, mas qual área tu não curte mesmo fazer? Olha e fala... O que pariu? Som, Júlia. Eu não faço a menor ideia de nada relacionado a som. Nada. Não é que eu não curto, eu não sei, tá? Você me... Eu vou te explicar exatamente aqui como eu edito uma música e o Lucas sabe como é que eu faço, tá? Se uma música tem 3 minutos e o vídeo tem 2 minutos, sabe o que eu faço? Eu corto o final da música, eu boto pro final do vídeo e eu cruzo os dedos pra fazer uma transição que dê certo. Eu não faço a menor ideia de como isso funciona, tá? Nada, nada, nada. Eu não entendo nada de som. Se você... Eu aprendi a comprimir som agora, tá? E eu fui pra sala, aí eu falei, Lucas, olha só, descobriu um efeito muito foda aqui no Audition que você consegue deixar a voz sempre num tom de voz. Sempre o mesmo. Aí ele... Sim, cara, a compressão é o... Cara, não sabia. Não sabia. Não sabia. Não fazia a menor ideia. É isso. Entendeu? Nada de som. Nada, 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 nada. Sabe? Eu não... Cara, se você me perguntar o que é um cardioide, eu não vou saber te responder agora. E olha que eu aprendi isso há uma semana atrás. É só isso. de resto. O Lucas tinha mandado aqui. Grande escola da ilha. Acho que ele tava falando da... Só gostava. Mano, e você disse que fez curso, né, também de... Coisas relacionadas à produção audiovisual. Tá fazendo a faculdade. Se você fosse recomendar pra alguém, o que você recomendaria, sabe, fazer e começar no audiovisual? Se você não sabe de nada? Se você não sabe de nada. Edição. Mas não faz curso. Não vai... Não vai... Não vai... Não vai... Não vai... Fazer curso pago de edição. Cara, tudo que... Tudo que você encontrar no Hotmart por R$ 1.500,00 existe na internet de graça, só que não tá tão bem organizado. Essa que é a verdade. Aprende a editar. E sem contar que se você vai fazer um curso do Hotmart, ele vai ensinar a fazer aquelas sick transitions fodida lá. Olha só. Smooth transitions. Você é uma transição que não existe, que é foda, que não parece uma transição. e você vai aprender a editar igual aqueles caras, vai ficar igual aqueles vídeos horríveis do André Pili. Nada contra o André Pili, só que eu odeio ele. E tipo... É... Assim... Edição. Aprende a editar, aprende a animar coisas básicas, mas aprende a editar mesmo, assim, sabe? Pega um livro do... Do Eisenstein. Aprende como... Como a questão da montagem paralela, entendeu? Aprende essas coisas. Esse tipo de coisa é a base. Como operar a software. Como você... Como você... Se você aperta a C, você tá dando cut no Premiere. Tipo, isso é literalmente B, tá ligado? Tipo, isso você abre o bagulho e com um pouquinho de... Um pouquinho de... intelecto, você já domina, sabe? Mas... Aprende a base do negócio, entendeu? Tipo, se eu soubesse a base de som, se eu soubesse, tipo, o mínimo de teoria musical, talvez eu não seria um idiota. Hoje em dia, que precisa dar sorte pra uma música poder transicionar direito. Entendeu? A Julia tinha mandado aqui expôs o André Pille. Falando André Pille, quem que você gosta, assim, que faz algo relacionado a isso no YouTube? Dito que o André não. No YouTube? Cara, você tá me pedindo dica de YouTuber, cara. Não sei, mano. Eu não gosto de YouTuber, cara. Porque todos eles, eles seguem a mesma coisa de... Dessas... Ah, e você precisa fazer isso, você precisa... Você precisa... Fazer... Olha esse loot aqui de... Que deixa... Visão cinematográfica e tudo mais. Sendo que isso nem existe, sabe? Eles indicam... Faz review de câmera. Mas se eu fosse dizer algumas pessoas aqui que não são tão ruins, eu indicaria o Ozzy Audiovisual, que eu acho que eles têm uma... Ele tem uma noção legal aí de como você deve começar. Até uma noção de mercado legal, porque não adianta de nada você sabe ter a base, tipo, ah, eu sei fazer vídeo, mas você vai fazer vídeo pra quem e pra quê, né? Ele te dá essa noção de criação de vídeo, nem tanto, mas de como você trabalhar o seu nome, porque você tem que saber trabalhar um pouco de marketing pessoal mesmo quando você quer trabalhar com um vídeo, tá? Você... Se você achar que você vai trabalhar numa produtora, você pode até trabalhar, mas, sabe, você vai ter que estudar bastante pra isso, você vai ter que dar sorte e tudo mais, então, é melhor você tentar por você mesmo, sabe? Então, eu sugeriria o... em Famous... É... Você chegou a ver o canal da... O problema do... Da Dani Noce, o marido da Dani Noce, como é que é o nome dele? O Bigode? Esqueci o nome dele. Acho que é Paulo, né? Paulo Cuenca. Paulo Cuenca, ele é ótimo. Ele é ótimo. Ele... Infelizmente, ele... Tem... É meio contraditório em relação a... Noções trabalhistas, mas ele é ótimo. É, tá ligado que ele foi cancelado, né? Ele e ela. É, exatamente. A Júlia falou pra falar um pouco sobre a proposta nova do seu Instagram. A proposta nova do meu Instagram, Júlia, é... É... Pessoas que querem fazer vídeo e estão literalmente começando, começando de verdade. Entendeu? É difícil. Eu não... As pessoas que estão no meu Instagram, eu tô com pouco público dessa, desse, mas basicamente, se quem me seguir ali, eu vou estar dando dicas bem iniciais ali de iluminação, edição, falando um pouco, às vezes, da minha cachorra, tirando foto do gato também. Mas... Vai ensinar como... Vai ensinar como editar no TikTok? Editar, editar no TikTok. Nossa, eu nunca, nunca na minha vida fiz TikTok. se bem que eu tava pensando em fazer um TikTok esses dias. Eu pensei de madrugada, agora você me lembrou, vou anotar, a verdade. Ficou esquecido. É, porque hoje em dia, o que mais tem é, tipo, TikToker fazendo essas edições, tipo, transição padrão, tá ligado? E, tipo, a galera fala assim, nossa... E a pessoa fica, tipo, nossa, esse cara é muito bom, olha só... Mano, não é. Não é. Só, mas eu não vejo. A Júlia perguntou se vai ter lecionar quando eu for velho. Você tá maluca? Pra quê? Pra ser odiado? Pra entrar numa aula e os produtos ficarem falando mal de mim depois? Não, nunca, imagina. Já falam mal de mim, acho que eu vou deixar... Vou lecionar pra 80 alunos falarem mal de mim e ainda ganhar mal por isso? Não. Não, não, não. Tô de boa. O Lucas mandou, TikTok é a mesa de edição de hoje em dia, moleque. Pode crer. TikTok é a mesa de corte. Mano, e fala um pouquinho sobre a Xepa. Você já falou, né, que a primeira ideia era trabalhar com a parte de games e aí o que foi rolando? Não rolou nada. Você quer ver? Não rolou nada. A gente perdeu... O rolê é... Eu tinha baseado a Xepa ali no início era, tipo, pegar esse cliente que seria um canal sobre várias coisas e tal e começar a criar um networking a partir disso. Só como não deu certo com o cliente, não deu certo a Xepa. E eu deixei ela... E ela ficou meio que adormecida. Eu tentei várias coisas. A gente tentou fazer canal de YouTube. A gente fez canal de YouTube de... Trabalhou pra... Um canal de YouTube de numerologia. Nossa. Foi horrível, cara. Foi horrível. A gente trabalhou pra um canal de YouTube de coach de PNL. Lucas Calais. Só de ouvir isso aí vai ter um surto. E... Agora, de verdade, agora sim a gente tá estruturando pra video marketing e eu tô vendo alguma coisa acontecer tipo, real assim tomar formato, entendeu? Pode crer. Mas não é o objetivo final. O objetivo final da Xepa é produzir conteúdo mesmo. Conteúdo, assim, diverso, assim, sabe? Em geral. E qual o setup que vocês têm aí? Na Xepa? Você diz de equipamento? É, de equipamento. De equipamento. As coisas. De equipamento a gente tem... Cara, eu trabalho com ecossistema Sony. O Lucas tem ecossistema Canon. É... Eu tenho o Gimbal. Drone. Hã... Questão de... De... Lente. Lente é caro, mano. Tá caro. Entendeu? Você pegar uma... Essa é a diferença. Eu recentemente dei pra Julia uma lente 50mm da Canon, né? Que uma mesma lente 50mm da Sony estaria... Estaria custando mais ou menos 2.500 reais. A mesma lente com a mesma abertura. Na verdade é. Da Sony seria 1.4 da Canon seria 1.8. Mas... Cara, basicamente a gente tem o equipamento básico pra fazer o que precisar de vídeo. Ter o de som, tem gravador, tem tripé basicão aqui. Tem tudo pra fazer movimentação, tem duas câmeras. Eu tenho um PC parrudinho aqui pra trabalhar até com 3D se eu precisar. a gente tá disposto a qualquer coisa e assim precisando de qualquer o valor da 50mm da Canon. O valor da 50mm da Canon deve estar agora o que? Uns 350 reais? Por aí, né? Essa é a diferença principal entre o ecossistema da Canon e da Sony, né? A Sony é 3x mais caro. De iluminação tem um set de barmitinha que eu sempre falo que é barato. Tem um set de LED que é ótimo também. Tem um set de softbox. Cara, de iluminação tem umas coisas legais, mas se a gente ganhar o concurso tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Leo, você não sabe como tudo vai mudar. Eles vão ficar incríveis. Vai ser absurdo. Vai ser... Nossa, o bagulho vai ficar insano, cara. E bora falar um pouquinho desse concurso, então. Como você descobriu ele? Como foi o processo pra fazer o seu vídeo? Cara, eu acho que qualquer pessoa que na vida que já pesquisou alguma coisa relacionada tipo produção de vídeo, edição de vídeo, já recebeu uma propaganda do Artlist no YouTube. Aparece a propaganda lá. Ah, você quer... É que é um banco de imagens, né? Banco de imagens e de som. E aí eu tava navegando, isso faz o quê? Três semanas. E eu tava navegando e apareceu essa promoção e os primeiros lugares eram três... Três... Três categorias. Você fazia ou uma propaganda de algum produto que não existe inventado, ou você fazia um clipe com alguma música do site, ou você fazia um trailer com o material do site também. A única regra é que todo o material que vai ser usado tinha que ser do Artlist e do Artgrid, que são as plataformas. Quando eu descobri isso, já faltavam só dez dias pra terminar o concurso. e eu resolvi fazer a categoria de anúncio, de campanha, de publicidade, e a gente teve essa ideia de fazer essas pílulas que não deixam você dormir, só que a gente seguiu por um caminho meio tipo, não é pra você não dormir, pra você poder produzir mais, é pra você dar pros seus funcionários dormirem, pra eles não terem que voltar pra casa pra dormir. E assim, o primeiro lugar pega coisas absurdas assim, estamos falando de duzentos mil reais de equipamento. E aí, cara, porque a gente vai ganhar o concurso, vai sair o resultado dia dez, aí você já marca uma live pra quando a gente tiver com tudo isso, porque vai ser outro nível, eu vou botar aqui atrás de um estante com tudo que eu ganhei aqui, tá ligado? O drone, a Blackmagic 4K, todo, nossa, tem literalmente três kits de iluminação que vão vir, nossa, vai ser um bagulho absurdo, cara, nossa, meu Deus. Vai chegar em outra casa, né, vai? Nossa, pelo amor de Deus, nossa, vai ser ridículo. Nossa, não, Julia, Julia, desculpa, mas eu nem vou falar mais com vocês, cara, eu nem vou falar porque eu vou estar num nível assim, de uma elevação assim, social tão mais alta, assim, que tipo, eu só vou falar com um amigo, com pessoas do meu nível social, que é tipo, só, sei lá, André Pires, André Pires, isso foi longe mais. Mano, eu achei legal, tem até uma relação com o Matrix, né, essa propaganda, o lance do Morpheus, o Pilar. Não, não tem, Morpheus é o deus do, é o deus grego do sonho, cara. O que tem é o Morpheus do Matrix, ou Matrix, ele é, ele foi, ele foi dado esse nome por causa do, do mesmo, do mesmo deus. E a gente deu esse nome por causa disso. E por incrível que pareça, eu sou o maior fã de Doctor Who da história, esse nome eu não peguei do filme, nem do deus grego, eu peguei porque eu tenho um episódio de Doctor Who que tem literalmente uma máquina que faz você não dormir, e ela se chama Morpheus, então não achem que eu sou um grande conhecedor de cultura grega porque eu não sou. Mano, e o que que você gosta de filme, de série assim, você já falou que eu gosto de Doctor Who? Eita, deu um lequinho agora. Então, essa é uma questão, o meu primeiro sonho é realmente esse mesmo de ser colorista, mas o meu sonho de verdade, de verdade mesmo é ser showrunner de série, de ter minha própria sitcom. Sitcom. Sitcom? Sitcom, Sitcom, é, meu sonho, eu tenho literalmente eu e a Nina, não sei se a Nina tá assistindo provavelmente não porque ela não escreveu nada aqui, eu e a Nina temos o roteiro escrito do piloto e o storyline de 10 episódios de uma sitcom que ela fala sempre do cenário político atual e ela é sempre uma paródia. Então tem, tipo, o presidente Tichel Memer, que é um presidente que só fala com as pessoas através de memes pela televisão porque ele quer se conectar com os jovens e tem, enfim, o que eu quero mesmo é isso, entendeu? Mas assim, cara, quem é que vai pagar pra fazer uma sitcom, tá ligado? Quantas sitcoms já funcionaram no Brasil além de A Grande Família e Sá de Baixo? Toma lá da cá. Toma lá da cá. São esses sitcoms grandes. Assim, se produz sitcom no Brasil, só que a Tim, é a Globo que produz o Multishow e são sitcoms de cenário, né? Esses que você que você grava em teatro. As que saem desse quesito geralmente ficam pouco tempo. A Warner todo ano produz uma sitcom nova de alguma produtora independente, mas nunca vai pra segunda temporada. E, sim, é um sonho que nasceu morto. Talvez no futuro, talvez em outro lugar, mas difícil. Talvez web. Qual sua sitcom favorita? Minha sitcom favorita. Minha sitcom favorita. Cara, é muito difícil porque depende do momento que eu tô passando, cara. Mas varia entre The Office, Parks and Recreation e Community. É uma das três. Community é muito bom. Caramba. Top 5 filmes nacionais, a Julia perguntou. Eu não te falei isso, Trinity Skin. É que Community, Lucas, é assim. Community é interessante porque eles trocam de... Eles mexem, brincam muito com gêneros cinematográficos. E eu acho isso bacana. Mas, sei lá, se eu pensar em desenvolvimento de personagens, se eu pensar em desenvolvimento das próprias gags e tudo mais, talvez eu goste mais de The Office. Talvez eu goste mais de Parks and Rec. Cara, depende. Depende. Agora, se você me perguntar isso, agora eu vou dizer The Office. Agora. Essa que é a questão. E o Top 5 filmes nacionais, qual que você diria? Rapidinho. Se eu fosse você, um. Se eu fosse você, dois. Aquele do Sérgio Malandro. Putz, mano, não sei, eu não vi mais filme nacional. Não vejo filme nacional. Putz, minha mãe é uma peça, é bom. Eu gosto. Não, não, mas... Minha mãe é uma peça, eu nunca assisti, cara. Não, mas sem brincadeira, eu realmente acho Se Eu Fosse Você um filme muito bom, porque, assim, eu tive que fazer, na ITEC, eu tive que fazer um trabalho sobre algum filme nacional e sua bilheteria e seu impacto, e eu descobri que Se Eu Fosse Você reinventou o cinema brasileiro. Assim, ele... Sabe essa parada de que todo mundo vê comédia hoje em dia e a maioria dos filmes brasileiros que fazem... Todos os filmes brasileiros que fazem sucesso são comédias, foi Se Eu Fosse Você que inventou isso. Ele levou um público para o cinema que não gostava de filme brasileiro, mas passou a gostar por ele. E aí, eles só repetiram essa fórmula diversas e diversas vezes. Daniel Filho é tipo o maior deus aí do cinema nacional. Mas falando sério, Bacurau... Basicamente, todos os filmes do... O Kevin Mendonça Bacurau... A Vida Invisível não é dele, meu Deus do céu. Bacurau, O Som Ao Redor... Aquarius, eu acho o mais fraquinho dele. Eu conto até mesmo o curta dele, o Recife Frio. Se Palme, o filme nacional que eu mais gosto de todos, Central do Brasil e depois A Vida Invisível. Eu não fiz um top 5, cara, eu odeio lista. Eu gosto, deixa eu ver, o meu filme favorito talvez seja Durval os Discos. Eu gosto muito do final desse filme, sabe, tudo apoteótico, né, uns negócios que você fica vendo, caraca, tipo, por que tá acontecendo isso? A Vida Invisível é isso, né, mano? A Vida Invisível eu assisti umas 4 vezes e eu chorei nas 4 vezes. E eu não choro, eu não choro. Mano, eu vi que você fez um trabalho pro Maurício de Souza, né? Eu fiz trabalho com essa loucura, porque o cara é tipo eu não sabia. É um dos velhinhos legais do Brasil. Mano, eu não sabia, eu não sabia. Tipo, o cara falou assim, não, você vai lá gravar no escritório. É aquele negócio de trabalhar pros outros, né, tu não sabe exatamente o que tu tá indo fazer. Tu vai lá gravar no escritório e tal, gravar uma reunião e depois tu vai pegar uns depoimentos e dizer, ah, beleza, aí eu cheguei no escritório, lá, pá, na Barra Funda, na Barra Funda, na Lapa, pá, cheguei tranquilo lá. Aí, aí, era um, é um, era um parque com vários escritórios, né, e escritórios grandes, não era um prédio. E aí ele, eu falei, ah, é o número tal. Aí ela falou, ah, é Maurício de Souza Produções? Eu, provavelmente não. Ela, é, número tal, Maurício de Souza Produções? Mano, não é, não é possível. Eu liguei, porque ele tinha, cara, por que você não falou que era Maurício de Souza Produções? Aí eu cheguei lá. Era uma campanha, é, de uma farmacêutica, que, eles fizeram, eles, eles descobriram um remédio muito foda, pra uma doença muito rara, e, como, no Brasil, essa doença não é muito, ninguém conhece, tanto que eu, eu mesmo gravei o vídeo, não faço, não nem lembro o nome doença, eles resolveram fazer uma história em quadrinhos, com um personagem novo do Maurício de Souza, e fazia, e, eu fui fazer um vídeo, de divulgação da campanha, eu não sabia que eu tinha feito, fazer o vídeo, foi, foi, foi um dia bem legal, foi um dia bem legal, eu conheci, tipo, basicamente, todos os filhos do Maurício de Souza, que são, tipo, 30, um zilhão, né? Nossa, sério, são muitos filhos, eu conheci a Magali, eu conheci a Mônica, eu conheci, nossa, foi um dia incrível, cara, foi, foi, ele é um velhinho, nice guy? Cara, ele é legal, e, assim, ele fica, ele sai andando, assim, pelos lugares, e, eu acho que ele, não faz, não tem uma noção, ele passa na frente da câmera, quando tá gravando outras coisas, tá ligado? Ele só tá andando, tá ligado? Ele não faz mais nada, ele só fica andando, pelo estúdio, o dia todo, eu não estou brincando, ele realmente, fica andando, o que eu mais vi esse cara fazer, foi, ficar andando, pelo estúdio, o dia inteiro, eu não, eu não sei se ele é cheiroso, eu não cheguei perto o suficiente, pra ver se ele é cheiroso. Que loucura, olha, ontem a gente teve live com o Mili, que falou, acredito que tenha sido a última pessoa, da Baixada Santista, a ver o Gugu, vivo, né, no caso. Hoje a gente tá aqui com o Matheus, falando sobre, ter conhecido o Maurício de Souza. você tá querendo dizer que o Maurício de Souza vai morrer? É isso que você tá falando? Tomara que não, velho, tomara que não. Mas talvez você tenha sido, quanto tempo faz isso, essa gravação? Ah não, foi antes do Corona, bicho. Ah, foi antes do Corona. Então já deve ter, outras pessoas já devem ter visto ele, que sejam da Baixada. Pior que eu ia gravar de novo lá, ia voltar pra gravar, só que o Corona não deixou, infelizmente. Deixa eu falar aqui, muito obrigado, Lucas, pelo follow, de verdade. Grannyzinho matou o velho, falou. Matheus, muito obrigado pela conversa, foi muito massa, conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, de tudo que você faz, tudo que você fez. Quer falar mais alguma coisinha? Fala pra te seguirem aí no teu Instagram, que você tá fazendo esses vídeos bem bacanas. É, me segue, me segue, tá ali. Não, não, cara, tu não devia ter botado o meu Twitter, cara, pelo amor de Deus. Ali é só, só besteira, mano, só besteira. Me segue no Instagram, ali eu falo coisa séria, no Twitter, não segue. Tipo, se você preza pela sua saúde mental, não segue. Eu falo muita besteira ali, cara. E... é isso, eu tô postando as coisas lá, eu faço várias dicas aí, eu acho que essa semana eu vou falar aí sobre iluminação de três pontos, fazendo literalmente uma analogia com a criação do mundo, eu tô falando sério, eu vou literalmente fazer isso, vai ser legal. E... É isso. Estamos aí. A Julia fez uma pergunta aqui, já fez o trabalho da Akel. Não pretendo, não pretendo. É, muito obrigado, muito obrigado, Granizinho, também. É, Matheus, quando você, você só vai ser convidado de novo se você ganhar o concurso, entendeu? Não, mas eu vou ganhar o concurso, então você já marca. Então, já vamos marcar aí, quanto que vai ser o resultado? O resultado sai dia 10, aí no dia 11, não, não, espera chegar, então marca pro final do mês que vem, e aí... Você sabe mais ou menos como que é que eles escolhem? Porque é por like, é por visualização? É pontos fechadas, não, os likes e as curtidas, eles disseram que contam pontos a mais, mas na verdade é só pra divulgação mesmo deles, né? Mas é pontos fechadas, é de... entre eles vai decidir tecnicamente e criativamente quais foram os melhores vídeos. Pode crer. É isso aí, galera, depois essa live vai ficar no Spotify, no YouTube, se vocês quiserem reassistir, pegar alguma coisa que vocês não viram, não conseguiram entender ou não viram no começo, vocês podem ver, e valeu, Matheus, é isso. Obrigado. É nóis.